Oi pessoal, como é que vocês estão do lado daí? Gente, hoje nós iremos fazer uma maionese de leite deliciosa e não vai ovo, já, mas não vai nenhum ovinho, nem uma clara, nem uma gema, nada nada, 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 então fique em paz, que salmonella aí não pega então vamos lá o que nós vamos precisar primeiro? leite, então coloca o leite lá no seu liquidificador aqui eu tenho 200 ml de leite aqui eu tenho salsinha e alho se você não quiser nenhum dos dois, não precisa pôr eu tô colocando aqui um alho grande e um alho pequenininho porque eu gosto de alho então talvez pra você só um desse daqui dá, eu tô achando até que pra amendar é, vamos mudar né, que daí fica puro alho esse negócio aqui a gente não consegue nem comer, mesmo eu gostando bastante então um alho grande e uma colher de sopa aproximadamente se você quiser colocar mais ou menos de salsinha, cebolinha, se quiser pôr os dois, se quiser pôr um só dos dois pode pôr uma pitadinha de sal pitadinha é tipo, sabe aquela pontinha do dedo, não dá nem uma colher de café? é só pra dar um um tchananã vamos bater eu vou parar de bater um pouquinho, pra quê? nessa hora, se você quiser provar, pra ver se tá bom de sal e bom de alho tu prova eu vou pôr esse outro lado ou não? provando, decidi por meio daquele alho que tava sobrando ali bato e depois eu vou abrir aqui em cima, ó tá vendo essa tampinha que a gente tem do liquidificador? depois que já estiver batendo e vou começar a colocar o óleo eu tenho óleo de girassol aqui você pode pôr de girassol você pode pôr de soja se você quiser eu não aconselho pôr de soja, né? por motivos óbvios que soja faz mal pra saúde você pode pôr de milho então os ideais é girassol e milho, tá bom? e canola também pode pôr então vou bater vou abrir cuidado que ele espirra então você pode pôr a mão aqui, ó põe a mão abre um pouquinho dos seus dedos e entre eles você joga óleo é o olho batemos vou limpar minha mão, peraí daí você me pergunta magé, que horas eu paro de bater? como eu sei que eu vou parar de bater? gente, o que vai acontecer? ele tá girando, né? ele forma um buracão no meio esse buraco, conforme você vai pôr do óleo ele vai fechando, 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 fechando até uma hora que ele praticamente já não bate mais vocês viram que eu tava olhando aqui assim? que é quando esse buraco se fecha você vai até sentindo que o buraco tá fechando, sabe? você começa a ouvir que ele tá batendo muito rápido e do nada ele começa a bater mas, é daí esse vórtice, esse buraco que eu falei pra vocês ele vai se fechando e para de bater e agora, ó vou mostrar até a textura aqui pra vocês porra pra cá, pra cá ela ainda tá um pouco líquida nossa, teve uma vez que eu fiz que eu não sei o que que eu fiz de diferente eu não fiz, na verdade, nada de diferente mas ele ficou bem rígido bem rígido mesmo ficou até... não sei nem explicar como que ficou mas daí, o que que você vai fazer agora? pôr na geladeira se você quiser consumir agora não tem problema, pode consumir só que quanto mais tempo ele ficar na geladeira tem que derrubar alguma coisa pra fora quanto mais tempo ele ficar na geladeira mais dura essa maionese vai ficar e com o passar dos dias você vai vendo que vai separando meio água do óleo sabe, o leite do óleo e você pode mexer que ela volta a ficar durinha gente, é maionese o ideal é não deixar muito tempo na geladeira então, né, tipo vai maneiro aí pra não passar mal comendo maionese mesmo não tendo ovo, né ela tem leite que leite, né também estraga não sei se vocês sabem daí, o que que eu faço? eu coloco essa tampa aqui nela e tá pronto pra consumir o que que eu posso comer isso daqui? você pode comer com hambúrguer é maionese verde de hambúrguer você pode comer com shawarma que gente, shawarma é uma delícia você pode comer só com pão sírio em si, né que é o pão que eu uso pra fazer o shawarma pão libanês, na verdade que é o que eu uso mas pão sírio também você pode comer com comida se você quiser você coloca onde seu coraçãozinho quiser tá bom? beijo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar seu like comentar comenta o que você achou e também comente quais vídeos vocês querem ver por aqui então, Gé eu queria ver vídeo de tal coisa faz receita de tal coisa dá dica aqui embaixo pra gente tá bom? também ativa o sininho pra você receber notificações de quando nós lançarmos vídeos novos se inscreve no canal pelo amor de santo cristo se você não tá inscrito no canal você já voltou tipo, você já viu um outro vídeo tá vendo esse aqui agora se inscreve no canal tá bom? porque vocês ajudam a gente demais um beijo tchau, tchau